Hoje vamos ver quem tem mais força e quem consegue tirar as espadas daqui. Vai lá, hein? Quem aposta? Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Quem que vai ser o primeiro, hein? Ah, eu vou. Vai, o López Inverter. Usa toda a minha força. Nossa, não consegui. É muito fraco. Vai lá, gelejinho. Deixa eu ensinar você. 3, 2, 1 e... Ah, que isso? Aprende com o mestre aqui das espadas. Vou tirar e... Ah, clica, clica, clica. Nossa, não deu muito dinheiro. Ah, tá bom. É melhor a gente tentar com as espadas mais fracas. Essa daqui é a espada que precisa ter 50 de força. E... Consegui. Tirei a primeira espada. Agora a gente tem uma super espada. Olha isso. E aqui temos que ir usando essa espada e dando socos também para ganharmos força. Se cada vez mais a gente conseguir tirar da pedra uma espada poderosa e conseguir chegar nessa daqui, na Excalibur. Quero chegar nela o mais rápido possível, primeiro que todo mundo. E se a gente também tira as espadas aqui, a gente vai ganhando troféus. E com o troféu a gente consegue vir aqui e comprar pet para a gente ficar mais forte ainda e ganhar ainda mais força para as espadas. Eu já tenho aqui bastante. Já vou vir aqui e vou tirar mais, hein? Vai, 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 vai. Toma! Agora eu tenho 5 troféus. Eu vou vir aqui e comprar meu primeiro pet. Tenho um pet raro. E com isso agora eu consigo ganhar muito bem. Muito bem, muito bem, força. Toma, toma. Sai, sai. Não rele bem, não rele bem. Ninjas. Aqui do lado também a gente pode ganhar uns presentes. Opa, já vou ganhar aqui uns troféuzinhos. Também podemos focar em dar prestígio. O que isso vai fazer a gente ficar muito forte? Eu já quero conseguir 25 troféus para dar meu primeiro prestígio. Hum, mas espera aí que eu já posso pegar a espada nível médio. Será que eu vou conseguir? Tira, tira. Vamos, vamos, vamos. Mais uma espada nova. E dessa vez ela é ainda mais forte. Lovers, sabe o que é legal? Que a gente vai aqui pegando as espadas e vai ganhando fragmento de pet para a gente conseguir depois um pet. Não só pet, mas também, geladinho. As espadas é onde a gente ganha troféu. Olha isso, já tenho 25 e vou dar meu primeiro prestígio. O prestígio faz multiplicar ainda mais o nosso dinheiro. Ganho de troféu, ganho de força. A gente tem que lutar com esse carinha aqui. É o príncipe sombilo. Será que eu consigo ser mais forte que ele? Ele tem 850 mil de força. Não tem como não, ele só me deu uma espadada. Qual foi? Vocês estão muito fracos. Não tem como. Uh, ganhei um pet raro de graça. É o Goku. Ele é Vises 3. Eu tenho o Goku Super Saiyajin. Eu vou pegar também um pet, mais um pet. Deixa eu ver qual pet vai vir. Veio mais um raro. Nossa, estou com sorte. Eu vou ganhar aqui da espada. Vou vir aqui para pegar a segunda espada mais rápido para ver se eu ganho uns troféus. E vai, 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 vai. Consegui. Agora eu vou pegar dois pets aqui. Ah, eu vou pegar mais um, Lopes Reverse. Eu vou conseguir um pet melhor que o seu agora. Ah, veio um raro. É, o raro é o segundo ali, não é tão bom assim. Está na hora de eu conseguir levantar a terceira espada. Vamos, 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 vamos. Ela é muito forte. Vai. 65 troféus de uma vez. Olha essa espadona aqui. Agora sim. Para dar o próximo prestígio. Ah, eu já consigo. Vamos dar prestígio. Sabe o que eu vou fazer, Lopes? Pegar 125 troféus e comprar um pet. Nossa, o pet, o terceiro ovo aqui, deve ser bom, hein? É o que eu vou fazer. Vou comprar um agora. Olha, dá para a gente vir aqui no clique pregrade. Aqui a gente consegue cada vez mais evoluindo. Toda vez que a gente clica, vamos ganhando mais força. Nesse caso aqui, eu já estou no 3.5. Então um clique meu vale como 3.5. É muita coisa. Eu já vou levantar aqui mais uma espada. Aqui o meu foco é dar prestígio agora. Quanto mais prestígio, mais fácil vai ficando tudo. Vamos para mais um prestígio. Será que alguém ainda já consegue derrotar esse príncipe das sombras aqui? Ih, esse aí acho que vai demorar. Ele é muito forte. Ele é muito forte ou você que é muito fraco, giradinho? Oh, você não fala isso. Quer vir em X1? Quer vir? Quer vir? Não tem como, cara. Vem aqui, vem aqui. É por isso, né? Se tivesse como, você sabe que você não ganharia de mim. Coitadinho. Eu vou girar aqui um pet grátis para ver o que eu vou ganhar. E... Foi um pet épico. Nossa, você está com muita sorte, Lopers. Ele é simplesmente vezes 4. Eu já estou com 60 mil de força. Eu vou tentar a próxima espada. E... Uh... Muito fácil, geladinho. Liberei a próxima espada. Lopers, eu vou aqui na roleta e vamos ver o que eu vou ganhar. Ganhei um pet raro. Um ali. Eu também tenho ele. Eu vou abrir alguns pets aqui. Nossa, ganhei o raro. Ganhei um husky. Quero abrir pet de 100. Eu vou dar prestígio mais uma vez. Agora eu ganho 50% de todo o bônus. Então eu vou ganhar muito mais troféu, muito mais força, muito mais tudo. Hum... Quanto que é a próxima espada? 63. E a última é 690 mil. E depois precisamos de 15 mil troféu para a gente escapar desse castelo. E para um lugar, né? Que será que vocês me entendem? Mais forte. Porque aqui esse lugar é meio noob, geladinho. Lopers, estou aqui na quarta espada e... Ah... Vai, 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 vai. Uh... Consegui! Vamos ganhar um pet de presente aqui. Vamos ver se ele é bom. Esse pet aqui é vezes 5. É, será que ele é mais forte? Nossa, ele é muito mais forte que o Goku. Mais forte que o Husky. Que pet é esse? Você ganhou ali no presente. Vocês devem ter ganhado também. Não, falta um minuto para mim ganhar ele. Como assim você ainda não adquiriu o seu boneco de pano do Lopeira Bananeira? Olha como ele é bonitinho. Ele é articulado, ele mexe, ele é fofinho. Garanta já o seu nesse QR Code ou na descrição na loja do Lopers. Vamos ver se eu vou ganhar um pet raro. E... Eu abri. Nossa, olha esse ufa aqui de magma. Uh... Ganhou um épico. Você pegou o qual? Foi o de 700? Não, foi do evento ali em cima do presente. Vou abrir aqui um pet de 700. Vamos ver se eu tenho sorte. Mais um raro. Agora eu vou tentar batalhar aqui e pegar a Scalibull. Que é uma das espadas mais fortes. Ah, com certeza eu vou conseguir. Eu já tenho muito mais. Ai, tá funcionando. Precisamos juntar 15 mil troféus. Por que por isso vamos escapar do castelo e conseguir novas espadas? Porque se vocês acham que isso daqui é o limite, vocês estão enganados. Isso é o limite desse mundo aqui do castelo. Só tem essas cinco espadas. E já conseguimos a Scalibull, que é essa super espada poderosa. Mas aqui a gente libera mais e novas espadas. Gostei, eu só tô tentando pegar um negocinho que falta um fragmento. Ih, só porque eu falei, ganhei. Como que você consegue fragmento? É só pegar aqui nas espadas que você vai ganhando os fragmentos. Uou, eu ganhei um pés de um espaço lendário. Todo mundo tem 15 mil troféus. Isso significa que podemos vir para o próximo estágio. Eita, geladinho, você vai derreter aqui, hein? Vou nada. Eu não tenho medo desse lugar. Eu gostei desse lugar, me lembra a minha casa. É, eu também não vou... Eu achei meio... Muito sombrio, mas eu gosto de lava. E olha aqui, agora temos novas espadas para tentar conseguir. É 80 bilhões essa última, que é a Night Falso World. Temos também um monte de pets novos aqui. Eu já vou vir aqui e vou pegar agora. Uh, ganhei um dragão raro, isso é bom. Eu vou voltar para esse mundo aqui, porque tem esse carinha que é muito forte. Mas agora temos muita força e podemos lutar contra ele. Toma, toma, toma. Acabei de derrotar ele, Lopers. Passou duas horas, a gente deixou aqui no automático farmando. E olha isso, primeira coisa que eu tenho para mostrar. Que eu já comprei vários pets de 2 milhões. Eu também, além de ter conseguido essa primeira espada aqui, ó. Todo mundo já conseguiu tirar essa primeira espada aqui? Já. E a segunda espada? Todo mundo conseguiu? Também. Ah, também já conseguimos. Já estamos na terceira. Agora, essa quarta aqui, eu acho que é impossível. Tô aproveitando e tirando ela mais uma vez. Ela é 6 bilhões de força, Lucas. A quarta eu morri instantâneo. Ó, outra coisa. Eu liberei essa aura aqui, coloridona. E olha isso, acabei de ver que eu liberei o pet de aranha. Quando eu consigo 3 pets iguais, eu posso juntar eles e transformar em um super pet de ouro. E é isso que a gente tem, ó. Todos esses pets aqui, a gente juntou 3 já. Olha lá, acabei de conseguir 3 pets de coelhinho. Aí eu venho neles aqui, ó. É só fundir eles e vou fazer um pet shiny. O pet shiny, ele já dá 127. Esse daqui é o outro que dá 112 e esse daqui dá 81. Ele não é muito bom. Você viu o que tem aqui atrás de mim, ó, que tá saindo? O quê? Aqui, ó, tá vendo? Ah, é coisa. Eu tenho aqui, ó, o meu vermelho. Se a gente vai ali nas trilhas do lado da aura, dá pra comprar. 50 milhões é o mais OP. Aí, Lopersever, você tá OP, cara? Eu tô ficando forte. Cada vez mais eu vou ganhar de vocês. Tá mais forte que eu, cara. Você tá com 700 milhões de força. Eu juntei aqui mais 3 coelhos de ouro e vou criar mais um pet shiny, que é o mais raro. E eu também tenho 3 desse daqui que eu nunca tinha conseguido, que é muito raro. Só eles sozinhos, 81. Vamos juntar 3 e ver o que vai virar. Eu vou vir aqui nos prestígios e começar a evoluir, porque eu vou ganhando muito mais troféu. E assim conseguimos ficar os seres mais fortes do mundo, tirando as melhores e mais poderosas espadas das pedras. Uhul! No pira, pano, nira! No pira, pano, nira! No pira, pano, nira! No pira, pano, gró!